Senhoras e senhores, Minecraft inscritos e cara, realmente o título não é clickbait, acabou tudo O inscrito hack passou dessa vez muito dos limites, mano Literalmente, acabou tudo Acabou a série, acabou o mundo, acabou tudo É o último episódio de Minecraft inscrito Só que é o seguinte, assiste esse vídeo até o final Porque a gente vai conversar uma coisa muito séria, tá? Deixa o like e é isso aí Mano, tipo, não sai desse vídeo, fica assistindo, tá? Bom, não tem mais o porquê eu jogar no survival, tá bom? A série acabou e vocês vão entender agora o motivo da série ter acabado Cara, literalmente o inscrito hack explodiu tudo Tudo, 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 tudo mesmo Deixa eu tirar esse escudo da minha mão aqui, pronto Cara, ele explodiu tudo A minha casa já era, aqui era a minha casa Sobrou só o baú do Andy porque é um baú de obsidian e obsidian não explode, né? Aqui sobrou a minha basezinha, né? A única coisa que sobrou Nossa Nem sei o que era aqui, véi Ah, fui pra um outro canto que eu nem sabia que existia Mas tudo bem Mano, ok Não, aqui não era a minha casa Minha casa era... Não é Onde era a minha casa? Pera Minha casa era aqui, ó Aqui Sei lá, explodiu Explodiu tudo Aqui era o lixo Né? Aqui ele vai casar Aqui Agora eu não sei o que ele fez Como ele explodiu, sei lá Cara, literalmente, galera A série vai acabar Só que é o seguinte Eu preciso de você Que tá assistindo agora esse vídeo, tá? E você que tem vontade de jogar Minecraft inscritos Você que apoia essa série Sempre vai apoiar Bom Seguinte Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes O mais rápido possível Hoje ainda 5 mil likes Amanhã Dia 1 de dezembro Eu inicio A nova temporada de Minecraft inscritos Fechou? Bom Eu acho que, cara É digno Né? É digno porque é uma série que, tipo assim Eu acho que vocês Curtem muito 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 Aqui no canal Uma série que vocês jogam comigo Uma série que vocês participam Vocês entram no mundo e jogam Pra quem tá chegando aqui de De avião Caiu no paraquete Será que caiu? Mano, literalmente Essa série aqui é uma série que todo mundo joga comigo Que eu coloco inscritos numa whitelist Que é uma whitelist É uma permissão pra vocês jogarem junto comigo Aqui no meu mundo do Minecraft E o seguinte, cara Tava tendo muito hack Né? Inscritos usando hack Tipo Pra caramba E o maluco explodiu Tudo Tipo Tudo mesmo Tudo que tinha aqui Era uma vila muito bonita Mano Explodiu Então 5 mil likes nesse vídeo E amanhã Inaugura A nova temporada Só que tipo assim Mapa zerado White release zerada Então mano Fica atento E olha isso aqui, cara Explodiram A casa de Among Us Né? Ai, velho Que desastre Que fizeram aqui, cara De verdade Não, sério De verdade mesmo Olha o desastre Que fizeram aqui, velho Olha O que fizeram Com a nossa vila O que fizeram Com tudo Que a gente construiu E batalhou pra ter, né? Então tipo Mano Sei lá, velho Não tem mais o que fazer Não tem mais o que Tipo Pensar Em fazer Entendeu? Então tipo assim A única coisa que eu penso Mesmo é Literalmente Começar do zero Né? Porque eu não aguento mais Ficar fazendo vila dos inscritos Aqui, galera Nem vocês eu acho Porque É muito rolê Eu tenho que fazer as casas De novo Então vamos começar do zero Mapa novo Né? Vai ser a terceira temporada De Minecraft Inscritos Tá? E o porquê Que eu faço Tanta temporada Dessa série Porquê Que eu invisto Tanto nessa série Porque, mano Eu acho assim Que o inscrito Deveria ter o contato Com o youtuber E eu acho que assim É uma coisa bem próxima Da gente Eu abrir o meu mundo Do Minecraft Você jogar junto comigo São poucos youtubers Que fazem isso Que jogam com vocês Tudo mais Então, mano Eu tô aqui E jogo com vocês Tá ligado? Então, direto Tô aqui no servidor Tudo mais Então acho que é uma coisa Muito legal Fechou? Bom Hoje é o último dia Do mês de novembro, cara Então, tipo assim Pra começar dezembrão Com o pé direito 5 mil likes nesse vídeo E a gente volta já Mano Amanhã Com A terceira temporada De Minecraft Inscritos Fechou? Cara Literalmente é isso Não tem o que fazer Não tem o que fazer Ferraram tudo Ferrou Ferraram Não sei quantas pessoas Fez isso aqui Caramba Explodiu Minha casa era aqui Aqui a lixeira Minha casa era aqui Tá ligado? Quer ver? Minha casa era aqui Era aqui Se cavar Eu acho que a gente encontra A porcaria da minha base secreta Secreta não, né? Minha basezinha Com certeza Não sei, cara Tipo Aqui era minha base Que era minha base Tá ligado? Tô falando pra não desistir da série Então Depende de você Que tá vendo esse vídeo 5 mil likes E eu não desisto Eu não desisto Eu volto amanhã com essa série Com tudo novo Zerado Do zero Top zera Bom Vamos que vamos Complicado Né? E é isso aí E é isso aí E é isso aí, cara Literalmente Minecore inscritos Depende de você Que tá assistindo esse vídeo Tá? Se ele continuar Ou não Beleza? Então É isso aí É isso aí, cara Espero que vocês tenham entendido O cara colocou água Mano Só pra ferrar o rolê Tá ligado? Olha isso Crianção É Crianção O cara que faz isso Juro Crianção Pera aí Bota bloco aqui Aqui Olha o Todd Fred Ali morrendo O cachorrinho Fred Ô Fred Nossa, o cara colocou Muita água Ele fez um Olha isso aqui Aqui provavelmente Era a minha casa Era a minha casa aqui, cara Só que eu queria encontrar Aquele buraco Lá da minha base secreta Que não era secreta Deixa eu ver se eu acho Encontro Não sei o que aconteceu Juro Não sei Acho que tá parada Juro pra vocês Bom, mas é isso, galera Isso aqui era a minha casa Ali era uma casa Ali era uma casa Aqui também era uma casa Ali era uma casa Do Among Us Bem top Né Qual mania esses caras Têm de ficar colocando água É isso que eu não entendo Tipo Eu não entendo mesmo Isso aqui, tá ligado? Tipo E é bom Porque tipo Como eu vou resetar o itelist O descrito hack vai sumir Tá ligado? Eles vão ter mais acesso Porque o itelist Vai tá resetada Ó, e é o seguinte Se você bater 5 Não, não é verdade Se vocês conseguem bater 5 mil likes Nesse vídeo Mano, comenta Vocês querem que a série Continue saindo todos os dias Ou dia sim, dia não Comenta que é muito importante também Tá bom? E é isso E cara Já vai mandando o seu nick Lá no direct Do meu Instagram Que tá o primeiro link Da descrição Me segue lá E me manda o seu nick Tá? E deixa o like nesse vídeo E se inscreve aqui também Nesse canal aqui Por favor, cara E é isso, velho Eu não vou fazer vídeo triste Nem nada, galera Porque tipo, mano Já aconteceu O cara já destruiu tudo Tipo Vou acabar de destruir aqui Porque literalmente Maluco Ferrou tudo, velho Tudo mesmo Então Mano Não tem muito mais o que fazer, velho Tem muito mais o que fazer Eu vou deixar o servidor offline Né E só vou ligar ele Quando Tipo Ah, esse vídeo aqui Bater 5 mil likes Se não bater 5 mil likes Eu nem continuo com a série, galera Então É isso Fechou? Espero do fundo do coração Que você que curte essa série Que gosta dessa série Apoie com o like Com o comentário Né E quer participar Me segue lá no Instagram Manda seu nick no direct Tudo bem? E É isso, velho Espero que vocês tenham Eu sei que não é um vídeo Pra curtir Mas Eu espero que vocês tenham Pelo menos Sei lá Gostado da ideia Que isso, velho What? Como o cara tinha isso aqui? Espero que vocês Ao menos tenham Gostado da ideia De que a série pode voltar Né Uma torre de bedrock Mano Tipo Que isso, velho What? Meu Deus Complicado, galera Complicadamente complicado Velho Mas é isso Se Deus quiser Eles não vão conseguir entrar Porque eu não vou colocar Na white list Tá ligado? Então É isso aí Foi o Wack Que fez isso Fazer o que, né? Não tem muito o que fazer Esses caras, não Complicado, galera Fico triste Porque é uma série Que vocês curtem muito Aqui no canal E, cara Ver as coisas desse jeito Realmente dói meu coração Dói bastante mesmo Mas não tem muito o que eu fazer Só dependo de vocês Agora Com um like Com um comentário Pra gente começar aí Dia 1 de dezembro Né O primeiro episódio De Mining Quartinho inscritos Tá? A nova temporada E é o seguinte Amanhã também Dia 1 Tem uma grande novidade Às 11 da manhã Não perca, tá? Vai ser incrível Tipo, incrível mesmo Um sonho de criança Foi realizado Então Às 11 da manhã Não perca Amanhã Amanhã Às 11 da manhã Vocês não percam O que está por vir no canal Tá? Bom É... Literalmente isso aí, galera Não tem muito mais o que eu falar Muito mais o que eu fazer E... Só literalmente Agradecer Pelo feedback Dessa série toda Que foi incrível Tá? É... Se bater 5 mil likes Tem episódio de manhã Se não bater Então Beijo que é a série Né? Mais pra frente faço outra Não sei Mas é isso, cara Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tá bom? Hoje teve aí dois vídeos Onze horas e uma e meia Vai lá assistir Se você não assistiu Tá muito top Muito épico E... Muito obrigado, galera Pelo comentário Pelo like Por me seguir no Instagram Por tudo, cara Vocês são top demais A conta, cara Não tem nem como Reclamar, não, véi Bom Valeu Falows É nóis 5 mil likes A série Sai amanhã Nova temporada Com tudo novo E novas pessoas Vão vindo aí Valeu Falows É nóis E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau